Olá, bom dia, ouvintes da Rádio TV Claritiana. Estou aqui em frente ao terminal rodoviário em Batatais. Hoje é manhã de sexta-feira. Uma notícia que vai pesar no bolso de quem utiliza os serviços. A TESP, que é a agência de transportes do estado de São Paulo, autorizou um reajuste de 18% nas tarifas do transporte intermunicipal de passageiros do estado de São Paulo. A empresa São Bento, inclusive, já está anunciando os novos valores que passam a vigorar a partir de 1º de julho. Eu vou citar aqui alguns exemplos. A tarifa, por exemplo, Ribeirão Preto Batatais, passará de R$ 10,00 para R$ 12,05. Batatais Altinópolis de R$ 6,30 para R$ 7,40. E Brodosc Batatais de R$ 5,65 para R$ 6,90. Os moradores que precisam se deslocar, trabalhar em outras cidades, já estão apreensivos com o novo aumento no valor das tarifas. Eu vou deixar aqui uma tabela com os novos valores a partir do dia 1º de julho. É utilidade pública. Informações que fazem a diferença no seu dia a dia. Rádio e TV Claretiana. Att Microsoft T torna o x Rivers bonds T torna o x hours T torna o x PP A R$1 1,2 At workaround T torna o x estamos